A PUC não oferece tanto extracurricular, né? Tipo, tanta atividade extracurricular. Eu achei, puta, o... No outro podcast o Felipe tava falando, meu, que tem turma de robótica, tudo, tem umas turmas de não sei o que, eu sei o que lá, falei, caraca, não tem tanto disso, né? É, tem alguns, outras as faculdades públicas, geralmente, elas tem mais também, não tem vários, eu vejo que tem uma galera nova fazendo esses projetos, imagino que a pandemia pode afetar isso negativamente, claro, mas tem uma turma nova da PUC, da mecânica, se não me engano, que eles fazem drone, eu acho mó legal, eles fazem projetos de drone, tem uma outra turma que faz... De robô, tal. Agora que você falou dessa questão do drone, eles chegaram a falar com a galera de computação, não tinha? Algum projetinho desse? Nossa, eu não lembro na realidade, eu descobri eles na realidade muito sem querer pelo Instagram, foi a maneira que eu, que isso chegou pra mim, foi pelo Instagram, inclusive pelas páginas recomendadas, sabe? Eu falei, caramba, o Instagram tá sabendo demais de mim, que não tinha ninguém que seguia, e os caras não seguiam ninguém que me seguia, eu falei, nossa, os caras... Daí, esses projetos eu acho que são muito interessantes, né? Você acaba conhecendo mais gente de novo, conhecer pessoas é muito importante, você ter contato já, claro que não é muito parecido com o mercado de trabalho, mas você ter contato com essas atividades que são mais... Apesar de ser um lazer ali, né? Uma extracurricular, não é uma... Você não tem uma obrigação 100% com aquilo, é um bom momento pra você fazer network, conhecer, desenvolver atividade, de você ver um pouco do que você gosta, do que você não gosta, e eu acho que também é um baita diferencial pra currículo, é esse tipo... Qualquer tipo de atividade extracurricular na realidade, esses grupos, assim, esses... Essas curriculares, eu acho que é muito interessante pra ter um... Assim, é um grande diferencial. Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo tá na descrição e não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana pra quem tá querendo prestar vestibular e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!